Oi, eu sou o Alex e o vídeo de hoje vai ser com o casalzinho preferido de Ever After High. Eles foram o primeiro two-pack, ou seja, os primeiros bonecos a virem juntos numa única embalagem. E os dois são um casal muito fofo juntos, os dois amam a natureza, os dois... Não sei se os dois falam com o animal, agora eu tenho que pensar. Mas a Ashley eu sei que fala. Enfim, os dois são super ligados à natureza e eu adoro eles por isso, porque eles se encaixam muito bem entre si. Eu vou fazer esse review hoje porque me pediram nos comentários de alguns vídeos anteriores. Me desculpa agora, eu não lembro quem foi que pediu, mas daí é pra você. E bom, sem demorar muito, vamos falar deles, que é o que é mais importante. E como sempre, vamos começar pela caixa. Então, eles foram lançados em outubro de 2013, se eu não tô errado. E, como eu disse, eles foram os primeiros bonecos a serem lançados assim, nessa caixa grandona. E uma coisa muito legal é que, como a gente sabe, as antigas caixas de Ever After High vinham trazendo os livros deles aqui na espinha, junto com uma foto aqui no meio. Só que, como é um two-pack, no caso são os dois livros. E era legal porque sempre trazia um Royal e um Rebel. Aí aqui dá pra ver melhor a artwork deles. A Ashley L. é a filha da Cinderela e Hunter Huntman, filho do Caçador. E aqui embaixo é a Brooke Page com o número 2, porque é a segunda história, né, de cada conto. Ela é a segunda Cinderela e ele é o segundo Caçador. Aqui por dentro a gente já tem o nome dela e dele, que vinha assim um em cima do outro. O pente dela vinha aqui desse lado. Eu acabei colocando de novo todos os meus pentes das básicas nas caixas, porque era muita coisa, eu não preciso desse monte de pente pra fora. E aqui do lado, o símbolo dela e dele juntos, que o dele é esse troco de árvore com o machado. E o dela, esse sapatinho de cristal. O antigo e glorioso logo de Ever After High. Maior saudade da minha vida. Como dá pra ver aqui por cima, é como se fosse um livro. E aqui atrás é dividido, de um lado esse rosinha puxado um pouco pro salmão, que é da Aisling. E do outro lado, o verde do Hunter. Aqui do lado, dizeram que tem dois marcadores de páginas, que são as stories deles. E o primeiro slogan de Ever After High, que era, você é um royal ou rebel? Saudades dessa época, né? Daí aqui do lado, tem o perfil de cada um. Eu dei muita sorte de conseguir essa caixa inteira em português. Era na época que Ever After High ainda trazia as caixas 100% em português. Não era com quatro idiomas, como a gente vê algumas hoje. Então, aqui em cima tem a bio dela completa. Inclusive, um comentário que eu amo essas letras estilizadas. Pra ficarem bem parecidas com a história de cada um, né? Aqui a gente tem um relógio da Aisling. E algumas folhagens. E aqui o machado do Hunter. Algumas folhagenzinhas também. E bom, aqui estão aquelas perguntinhas de sempre. Que como sempre, vocês podem pausar pra ler. E aqui do lado, a artwork linda da Aisling. Algumas pessoas não gostam, eu gosto. Com esse passarinho no ombro, que infelizmente não vem. Podia vir, né? E outra coisa é que, na artwork, o relógio dela tem todas as faces brancas. O que é ruim, porque na boneca só uma é branca. Mas tudo bem, a gente faz vista grossa. E aqui o lindo sapato dela, que tá tampado, infelizmente, pelas outras garotas. Que no caso, eram as únicas lançadas na época. Do lado do Hunter, a mesma coisa. O HD, ele estilizado. A bio. E as perguntinhas. Você sempre podendo pausar. Porque eu sou uma pessoa ótima, que te deixe pausar. Só que eu próprio não vou ler, né? Porque, assim, sabe? E a artwork dele. Também é bem legal. Saudades quando o garoto era assim, tudo detalhado, né? E aqui embaixo, o site de Ever After High. Quando as redes sociais ainda nem eram muito divulgadas. Cada um vinha com o seu próprio diário. Aqui o da Ashley. É naquele tomzinho de rosa, como eu disse. E o pingente dela. É um sapatinho cravejado de uns brilhantezinhos. E essa joia cor-rosa. Todos amarrados numa fitinha cor-de-rosa. Ever After Royal. E o símbolo dos Royals. O do Hunter tem um pingente de martelo. Parece que é de prata. Com alguns ornamentos dourados. E essa pena verde. Com alguns pingentezinhos. Algumas continhas douradas, pelo que parece. Presos numa corrente. Parece que é de couro. Ou lona. Não sei direito. Que é bem a cara dele, né? Ever After Rebel. E o símbolo dos Royals. Eu adoro as histórias nos diários deles. Porque nos dois contam o dia em que eles se conheceram. Só que cada um conta a sua versão. Conta como foi aquele dia segundo o que eles viveram. E o que eles viram. O que eles sentiram. Então é muito fofo. Eu adoro. Até o diário deles é em casal. É a cara deles ter Facebook de casal, inclusive, né? Deus queira que não. Eles vêm com dois suportes. Um dourado. E com a pinça da cintura feminina. Pra Ashley. E um prateado. Com a pinça da cintura, assim, mais grossa. Que é a masculina. Pro Hunter. Bom. E agora aos bonecos. Começando pela Ashley, né? Primeiro as damas. Ela é uma boneca que, cara. É extraordinário. Como ela é linda. Você nem imagina que ela vai ser isso tudo de linda. Mas quando você vê ela pessoalmente. É uma coisa incrível. Eu amo o tom de pele dela. Que é esse levemente bronzeado. Mas tem um tom meio acinzentado. Eu acho que é muito bonita. E eu acho o máximo isso. Pra tirar essa coisa preguiça sempre branca. Mas enfim. Sobre a Ashley. Ela vem com esse penteado. Que é super estilizado. Ele tem essa trança. Que vai aqui. Pega a cabeça dela inteira. Com uma franjinha. O meu penteado ainda é o de fábrica. Porque eu fiquei com medo de tirar o penteado. Na hora de lavar. Daí eu lavei sem mexer no penteado. Por isso essa franja é pequenininha. Mas eu quero mudar ela um dia. Até porque eu tô precisando. Dar uma ajeitada no cabelo dela de novo. Porque eu fiz umas ondas. Mas como dá pra ver. As ondas ficaram só lá pra baixo. E ela vem com esse coquezinho. Que é muito legal. Eu gostei muito do jeito como eles ajeitaram ele. Pra ele ficar no lugar. Olha que coisa ruim. Que fica esse toquinho de cabelo aqui em cima. Mas dá pra perdoar né. O cabelo dela é bem longo. Olha. Ele vai pra baixo dos joelhos. Aqui na cabeça. Ela vem com esse arco. Com alguns passarinhos e folhas. Bem bonitinho. Ela usa esses brincos de sapato. Que são geniais. Já que ela é doida por sapato. Ela tem esse colar dourado. Que é uma gaiolinha. Com dois passarinhos pra fora. E é bom que estejam pra fora mesmo. Porque eu odeio passarinho dentro de gaiola. Gente desculpa. Desculpa nada. Quem deve desculpa é vocês pra natureza. Aqueles. Bem agressivo. Enfim. O vestido dela também é uma gracinha. Porque mistura esse tom de verde. Que vem do cristal do sapato. E mais esse rosinha. Então ele tem essas manguinhas bufantes. Cor de rosa. Que eu acho um charmezinho. Me lembra muito essa coisa de princesa mesmo. E vai descendo com um tule verde. Pela manga dela toda. E formando esses dois bufadozinhos. Também aqui. Não dá pra chamar assim? Não sei. Aqui tem esse acabamento em dourado. Que é bem bonito. E aqui por fora a gente tem esse verde com glitter. E por dentro. Esse tecido. Que parece ser esse mesmo verde de fora. Só que com essa estampa de flores cor de rosa. Na parte da saia do vestido. Ele tem duas camadas. Sendo que a de baixo. É com esse tecido que eu disse. Que é verde. Com essa estampa de flores rosa. E alguns detalhes brancos. É bem bonitinho. Bem a cara da Ashley. E por cima tem essa camada de tule verde. Que é o mesmo das mangas. Só que nessa tem uma aplicação de dourado. Por cima. Alguns desenhos de folhas. E com algumas flores também. Bem bacana. Eu acho que aqui era o lugar pra inserir alguma coisa de abóbora. Mas fica só na nossa cabeça. Ela tem esse anelzinho. Em formato de passarinho. Que eu tô torcendo pra ficar focado. Olha. É um passarinho num galho. Muito fofinho. E aqui nesse braço. É uma pulseirinha de pingentes. Que tem vários sapatinhos. Muito legal. Tem algumas botas. Alguns saltos. Acho muito legal. Tudo que envolve sapato nela. E a Ashley tem a melhor bolsa de Ever After High inteira. Que é desse relógio. Lembrando o relógio da história dela. Que toca meia noite. E tudo se desfaz. E é muito legal. Como eu disse antes. A frente dele. Vem com esse adesivo. Formado de relógio. Mas dos lados e atrás. É só o molde do relógio. Que até hoje eu não tive forças pra pintar. Porque esse branco eu sei que vai ficar cagado. Então acho que é até melhor deixar assim. Um dia eu decido. E aí eu mostro pra vocês. Quem sabe. E agora o sapatela. Que provavelmente é a parte mais icônica da roupa inteira. Já que a mãe dela é a Cinderela. Ela precisava ter um sapatinho de cristal digno também. E eu adorei o jeito como eles fizeram aqui em Ever After High. Porque ele é esse sapatinho. Com vários detalhes de flores e de folhagens. Bem transmitindo a natureza. Com quem ela tem tanto contato né. E ele tem esses ramos. Que vão subindo até a perna. E eles estão transparentes de cristal. Que eles conseguiram chegar. Foi bem bonito. Adoro que dá pra ver o pezinho dela lá por dentro. É realmente um sapato incrível. Bom. Agora o Hunter. Ele é outro boneco que é incrível. E que quando se compara com os bonecos de hoje em dia. Como o Alistair. Que não vem com quase nada. Ele é incrível. Ele tem quase a mesma quantidade de coisas que uma boneca garota né. A começar por esse cabelo dele. Que é o máximo. Porque é raspado aqui dos lados. Como vocês podem ver. Ele tá com uma leve calvície aqui. Porque assim que eu comprei ele. Eu fui lavar o cabelo dele. E bem burro. Fui enxugar com a toalha. Daí acabei esfregando nessa parte. E saí um pouco. Sou triste até hoje por causa disso. Mas fazer o que? E ele tem esse cabelo só no meio da cabeça. Aqui como dá pra ver. Tá ali só no meio. Mas ele é penteado pro lado. Então. Ele fica assim de ladinho. Ele tem um corte bem engraçado. Porque assim. Todo desfiado. Todo sem nexo. Mas eu gosto né. Porque é bem rebel. Ele vem com essa jaqueta. Marrom. Com uma textura que parece um couro envelhecido. Mas lembra mais uma casca de árvore. Do que couro mesmo. E eu adoro. Acho que é um detalhe maravilhoso. Que a Verapta recolocou. Que a gente não vê mais hoje em dia. Infelizmente. Vem com uma toquinha. Que é um parto pra colocar. Mas pronto. Coloquei. Aí ele é assim. Com essa estampa que eu disse. Pelo capuz inteiro. Mas ela não segue até atrás da camisa. O que também nem é tão ruim. Porque mesmo atrás tem uma estampa marrom. Bem bonita. Como se fosse talhado na madeira. E tem essas cordinhas. Marrom. Aqui na pontinha do capuz. Que também é um charmezinho. Pra fingir que essa peça é um colete. Por cima de uma camisa dobrada. As mangas. São nesse tom de verde. E dobrada aqui na ponta. E aqui embaixo. É como se fosse o fim da camisa. Mas é muito bem feito. Tipo. Realmente. A atenção aos detalhes. Foi incrível nessa peça. E ela. Olha. É separada. Da camiseta. Que ele tá vestindo. Isso é outra coisa que a gente não vê mais. Agora tudo junto. Né. Senhor Alistair. Aqui a gente tem a camiseta dele. Com essa estampa de árvores. Olha. Um monte de galho. Uma floresta bem densa. Né. Só que. Meio sujo. Meio. Ai. Não sei. Mas é bem bonita. E aqui tem um acabamentozinho. Da gola. Muito bem feito. Mais uma vez. Saudades. E a estampa segue até atrás. Olha. Isso é novidade em Abrevterrai. Né. Uma estampa aqui atrás. É igual na frente. E fechada aqui no velcro mesmo. Ele vem com essa pulseira. Marrom. Que recebeu um acabamento. Preto. Pra. Dar dimensão pra ela. Muito bonito. A única coisa que não veio nela. Foi essa taxinha metálica. Que eu próprio pintei. Mas assim né. Um boneco com tanto detalhe. É até demais pedir isso. E também vem com esse pingente. Prateado. Aqui na calça. Olha só gente. O detalhe que tem nessa calça. Ele tem. Esses passadores de cinto. Vocês terem a atenção do que que é isso? Gente. Ai. Saudades. Ever after high. E ele também tem. Essa costura. Imitando bolsos. E aqui. Onde. É o zíper da calça né. E olha. A calça é toda nesse tecido. Que é um jeans sim. Eu tenho quase certeza que isso aqui é jeans. Nem é imitando. É um jeans. Só que um jeans diferente né. Não aquele jeans azul. Ele é um jeans mais claro. E foi todo manchado. Como se ele estivesse andando na terra mesmo. Porque né. Caçador gente. Tem pra se sujar mesmo. E as botas dele são fenomenais. Porque né. Pra se dar bem com a Ashley. Tem que ter sapatos incríveis também. Elas são marrons. E receberam esse tratamento. Com tinta preta. Nos baixos relevos. Pra mostrar mais detalhes. A sola. É pintada de preto. Também parece que tem um verniz. Porque ele tem esse tom brilhante. É muito bonita mesmo. Muito bonita. É até chocante de ver. E como eu disse. A única coisa que eu fiz. Foi pintar esse detalhe prateado. Igual de cada lado. E nessa época. Eu também tinha começado a pintar. Então. É meio escroto assim. Eu sei. Onde eu vou arrumar também. E ele vem com essa bolsa. Mochila. De lado. Não sei como é que eu chamo isso. Mas também. Incrível. Parece que ela é inteira de couro. Olha. Ela tem uma textura. Que imita muito couro. E com esse acabamento aqui também. Olha. Por baixo. Parece que é o próprio couro. E aqui. Essas costuras. Para emendar as partes. Com esse detalhe prateado. Aqui do lado. Eu não sei que símbolo é esse. Mas. Ok né. Deixa ele. Ela é inteira assim. Cheia de detalhes. E também recebeu esse acabamento preto. Para dar dimensão na bolsa. A alça dela. A mesma coisa. Marrom. Com esse acabamento preto. Muito bem feito. É. É. É literalmente chocante. O quanto ele foi bem tratado. A única coisa que eu também fiz. Foi. Esse pontinho. Prateado. Aqui do lado. E aqui. E a bolsa abre. O quão chocante é isso. Num garoto. A bolsa abre. Pois é. Dá para colocar algumas coisas aqui dentro. Fecha. Muito bem feito. Extremamente bem feito. Não vou cansar de falar isso. Deve ser a décima vez que eu falo isso. Só nesse vídeo. Ah. Um detalhe que já ia passar batido. E eu já estava esquecendo de falar. É sobre a articulação deles. A Ashley tem a articulação básica. De quase toda boneca de Ever After High. Pelo menos as antigas. E Monster High. E a diferença é que o Hunter. Tem essa articulação extra. Nos pés. Para dar mais mobilidade para eles. E é muito mais fácil para calçar os sapatos. Todos os corpos de garoto são assim. Com exceção do Darren. Que não tem articulação quase em nada. Praticamente. Bom. Então desse canal maravilhoso foi isso. Eles são uma aquisição. Eu acho que essencial para uma coleção de Ever After High. Porque. Olha só. São muito bem feitos. Muito bem feitos. Extremamente. E mesmo que você compre a Ashley relançada. Ainda assim é incrível. Porque ela foi muito bem feita. E vale a pena do mesmo jeito. O Hunter infelizmente não foi relançado. Até saíram algumas imagens e boatos. De que ele seria sim relançado. Só que ele não chegou a acontecer oficialmente. Mas sério. Se você pode seguir um conselho é esse. Cumpre esse casal. Porque. Nossa vida. Ó. Isso está no meu coração. Não só porque foram um dos primeiros que eu comprei. Na minha vida de colecionador. Mas. Porque eles realmente são muito bons. Eu sei que algumas Rehaps e PB Kids. Ainda tem esse casal por aí a venda. Geralmente por uns 250 reais. Que é o preço que eles vieram aqui para o Brasil. Eu sei que não tem em todos os lugares. Infelizmente. Mas às vezes. Uma olhada no Mercado Livre. Ou grupos de vendas de bonecas. Vale a pena dar uma olhada. Porque. Ó. Amor eterno. Mas é isso então. Se você gostou. Dá um like para me ajudar. A divulgar o canal. E não se esquece de se inscrever. Se você é novo por aqui. Ah. E clica no sininho. Para receber notificação. Sempre que eu postar algum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.